A gente ganhou aí nessa luta! Só esse que ele tem! Vamos lá! A gente ganhou! A gente ganhou! A gente ganhou! Ih, vai do meu! O bicho pegou! Vamos lá! Vamos lá! O bicho pegou! Quero solar! O bicho pegou! Uuuuh! O bicho pegou! 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 Pois é! Pois cai na beira! O que me faz doido? O que me faz que me faz? O seu branco me canto, meu bicho é esse manto E eu vou por aí, só nada é estranho O seu branco me canto, meu bicho é esse manto E eu vou por aí A esperança continua Amor, 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 amor Seu seu coração é belas, não é mais Quando o coração se abrigou Quando o és o pavilhão de amor Quando o coração se abrigou O és o pavilhão, meu bicho é saudade A saudade é muito doente Amor, amor, amor O seu branco me canto, meu bicho é esse manto O seu branco me canto, meu bicho é esse manto Pois é prazer, pois corre na bela Esse sangue me brilho, me faz desmolver E me faz, me faz O seu branco me canto, meu bicho é esse manto E eu vou por aí, só nada é estranho O seu bravão e cão, eu visto esse mato Como é, galera? É, a história já conta com o ar A luta, a luta, a força, o seu caráter, a luta O meu coração se ligou, conheceu o meu Deus O meu coração se agressou, o meu Deus Olha a saudade, a saudade apestou O meu coração se ligou, conheceu o meu Deus Música Música